Quando toco meu baião Romper o dia com muita animação É a sanfona rompando O seu tagino puxando E a moçada dançando E nem carrapeta no chão É dentro do salão Com a rocha o nó tocando E o povo embalando Nas ondas do meu baião Venera, minha filha Quando toco meu baião Me lembro das fogueiras Lembro das brincadeiras Nas noites de São João Se chego no salitrão Eu faço logo a folia E vamos romper o dia Com muita animação É a sanfona rompando O seu tagino puxando E a moçada dançando E nem carrapeta no chão É dentro do salão Com a rocha o nó tocando E o povo embalando Nas ondas do meu baião Bicho Parece até que tô ouvindo Zé Pedro São Heleno dizendo assim A rocha E o a rocha mesmo E o forró de lascar o cano Esse ano Vai ser lá no salitrão Música 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 Legenda Adriana Zanotto